Um filho de beba que tem fé, nós temos fé, um filho de beba que tem luz, nós temos luz, vai iluminar o nosso lugar, vai Oxalá, sempre vem. Olá meus irmãos, Saravá, que a paz Oxalá esteja com todos vocês. Sou o Painel das Pedreiras e estou aqui para mais uma pílula do nosso canal e hoje para falar sobre Nanã, a orixá mais velha da Umbanda. Mas antes da gente falar sobre esse assunto, quero pedir que você se inscreva no nosso canal, ative o sininho e dê o seu joinha, dê o seu like, que é isso que ajuda o nosso canal a crescer cada vez mais. Então, desce o dedo aqui no like, que é isso que vai ajudar a gente a crescer. Aliás, teremos a volta dos firmandos, um belo spoiler, quinta-feira tem uma oferenda especial sobre Nanã, oferenda para Nanã, fica ligado, quinta-feira, que sai um vídeo bem legal. Vamos falar sobre Nanã. Eu até peguei um Itã aqui, os livros, o livro Mitologia dos Orixás, que é uma junção de alguns Itãs e algumas lendas dos Orixás, que o Reginaldo Pran escreveu. Então eu vou ler para vocês um dos Itãs. Nanã fornece a lama para a modelagem do homem. Dizem que quando Olorun encarregou Oxalá de fazer o mundo e modelar o ser humano, o Orixá tentou vários caminhos. Tentou fazer o homem de ar, como ele. Não deu certo, pois o homem logo se desvaneceu, então Oxalá tentou fazer de madeira, fazer de pau, mas a criatura ficou muito dura. De pedra, a tentativa foi ainda pior. Fez de fogo e o homem mesmo se consumiu. Tentou azeite, água e até de vinho de palma e nada de fazer o homem. Foi até então que Nanã veio em seu socorro. Apontou para o fundo do lago com seu ibiri, seu cetro e também sua arma, e de lá retirou uma porção de lama. Nanã deu esta lama até as mãos de Oxalá, o barro do fundo da lagoa onde morava Nanã sob as águas. Oxalá então criou o homem e modelou-o do barro. Com o sopro de Olorum ele caminhou, com a ajuda dos orixás por voa a terra, mas tem um dia que o homem morre, e seu corpo tem que retornar à terra, de volta à natureza de Nanã. Nanã deu a matéria no começo, mas quer de volta no final. Tudo que é seu. É muito legal a gente falar sobre esse tan, e por que eu escolhi sobre esse tan, sobre a criação. Porque Nanã é um orixá que está muito conectado com a criação dos homens. O seu culto vem ali mais da região de Ajapá, na África. Então, e por que? É muito legal que tem alguns cultos, alguns itãs até que falam, que quando Oxalá desce para a terra e começa a caminhar pela terra, a primeira que ela encontra é Nanã. E não se sabe, né? Nanã é um dos únicos orixás que nós não temos a criação de Nanã, filha de quem, da onde ela veio, e sim que ela já estava na terra. E isso é legal nós falarmos, porque isso, na verdade, é uma alusão. Porque o povo iorubano, o povo da Iorubalândia, onde hoje seria ali a região, até mesmo um pedaço da Angola, Nigéria, ali por aquela região, foram a maioria dos negros escravizados que vieram para o Brasil. E são eles os grandes fundadores do candomblé, principalmente o candomblé queto, que bebe muito da fonte dos iorubás. E este povo iorubá não é o criador da Nanã. Quando eu falo criador, entendam que as divindades em África, cada uma está numa região. E nós temos vários, Xangôs, alguns Oxóssi, até mesmo o Baluaê, porque é um orixá que também é um orixá dalmeano, mas também vem muito no tronco iorubá, por ser lá na África, aliás, isso é até uma pílula legal, porque lá em África o Baluaê é o orixá da guerra, não é algum orixá da guerra. Mas aí é um outro assunto, vamos falar hoje de o Baluaê. Esse aspecto de velhinho, quem deu, foi aqui no Brasil, principalmente a Umbanda. E Nanã é um orixá também dalmeano. Então é uma forma dos iorubás falarem que, quando o culto aos orixás, os orixás iorubás, que é Xangô, Ogum, Iemanjá, Oxó, Assinassã, Oxum, que são os orixás de iorubá, os orixás iorubanos, quando eles nascem, vamos dizer assim, Nanã já existia, porque Nanã não vem do culto iorubá, Nanã vem do culto da Daomé. É lógico que Nanã vai passar pelos iorubás, por isso que muitos canobles hoje, e mesmo os canoblesquitos também cultuam Nanã como um orixá, porém, este é um orixá de origem dalmeana, de uma origem que não é a origem dos iorubás. E isso é uma alusão, por isso que alguns explicam que são orixás que vêm de longe. Temos alguns itãs, por exemplo, no caso de Obaluaê, que é também um orixá domeno, que diz que Obaluaê é o grande conquistador e conquista as terras dos iorubás, porque ele é um orixá que vem de longe. Isso também vai culminar com aquele costume que Obaluaê não se assenta dentro de casa, tem que se assentar fora. Por quê? Porque é um orixá que vem de fora, de um outro tronco, de outra cultura, e é isso que eu acredito em Nanã. Mas quando a gente traz Nanã nesse dia de hoje, hoje, dia 26 de julho, dia de Nanã realmente secretizado com Santa Ana, Nanã representa a ancestralidade, Nanã representa aquela senhora, Nanã representa aquilo que já existe, Nanã representa aquilo que já está constituído, mas como é a própria Nanã, também representa a morte, a transformação. Então é aquilo que já está instalado, mas que precisa retornar. Então Nanã é a senhora da regeneração. Isso é muito legal nós falarmos. Enquanto Obaluaê é o senhor da destruição das formas, Obaluaê está mais ligado à morte, Obaluaê está conectado à transformação, transformação, eu pego algo e transformo em algo totalmente novo. Nanã é a senhora da regeneração. Eu pego algo que não está bom e eu regenero para que isso fique bom novamente. Então ela não é tão conectada com algo que vá se transformar em algo novo, mas sim que se regenera, assim como a força das águas, assim como a força da lama e assim como a força da terra. Dentro do culto urbandista, ela está muito conectada às pretas velhas, que são entidades que trabalham com essa regeneração, que trabalham com essa construção do ser humano. a senhora da cor roxa e fica o convite, dê uma olhada, nós temos um ótimo doutrinando de Nanã, nós temos vários, temos a semana de Nanã aqui no canal, foi feita o ano passado, então tem uma série de vídeos de Nanã explicando muito sobre o fundamento dessa grande senhora, da senhora da terra. Se você já teve contato com Nanã, com essa grande orixá, comenta aqui embaixo a sua experiência com Nanã, que a gente adora saber sobre isso. Agora, se você quiser saber mais sobre Nanã e sobre essa grande Yabá, senhora da terra, senhora da lama, senhora da regeneração, e é isso que o nosso mundo precisa. Nós precisamos nos pegar em Nanã, porque pós pandemia, assim que tudo isso passar, e se Deus quiser vai passar, mesmo que demore, é Nanã que vai nos regenerar. Então que Nanã nos regenere, que Nanã nos dê de volta a nossa vida normal, e é isso que nós pedimos à velha senhora. Se você quiser saber mais, procure no terreno. Um abraço. Salamá! 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 Salamá!